Reconoci e depois pude provar Fala galera, aqui quem fala é o Flávia Canva E hoje pessoal, vou... Hoje na verdade eu recebi um presente, uma lembrancinha da minha filhada Que eu super amei E aí eu resolvi gravar um vídeo Porque eu ganhei umas outras lembrancinhas da minha sogra Então vou mostrar pra vocês Esqueceu do meu? Do seu o que? Presente Que presente? Guilherme tá falando que eu esqueci do presente dele Qual o presente? Ah, presente do Gui É porque o Gui gostou do anel, tô querendo ficar com o anel, né? Nem cabe no dedo dele, né? Cabe sim, só coloca no dedo O que eu ganhei da minha filhada? Sério, Clara, super amei Olha que coisa massa delicada Muito delicadinho, né? Ai, eu amei, juro Essas cruzinhas assim, ó, muito Ai, Clara, eu amei Porque ela tinha me falado Mandando mensagem, né, que não tinha Que eu tinha falado pra ela que eu gostava de coisa de fazer Ai, ela falou pra mim que não tinha achado as coisas de cadeira E tal, essas coisinhas, né? Por causa que tinha muita coisa de carnaval e tal Só que, cara, não tem noção Eu super amei Porque eu amo essas coisinhas assim, ó, delicadas Eu esqueci de falar que eu gosto de coisa delicada também, tá? Olha, muito fofo E olha isso daqui Que ela me mandou Tá falando escassa, filhada Mentira, você gostou? É, não, porque a mãe gosta mesmo E ela escolheu, ó, eu amei Eu achei muito fofo Olha que coisinha mais fofa que ela me mandou Gente, super amei esses anéis Muito delicadinho Nossa, Clara Obrigado, eu amei mesmo de coração Sem brincadeira Pra você lembrar de mim Muito delicadinho E tem um outro também que eu recebi Que eu super amei também Que é a lembrezinha do nascimento do meu primo, gente Muito fofa E vocês não tem noção como isso aqui tá cheirando, neném Olha que detalhe Ai, amei, super Muito fofinho Seja bem-vindo, priminho Eu ia falar priminho da tia, né? Porque, ah, pode ser que sou bem mais velha que ele, né? Meu sobrinho Olha que delicadeza Ai, amei, amei, amei Obrigado, tia E seja bem-vindo, Théo Tem uma outra coisa também que, nossa Super amei Também que minha sobra me deu Esse daqui, ó Esse joguinho de brinco também Olha Que mimo Olha que da hora Agora eu tenho um prata E um dourado Olha, amei, sogrinha Não, minha sogra, cara É sempre presenteando, né, Guilherme? Que? A avó tá sempre presenteando a gente, né? Não é verdade? É Toda vez ela tá sempre Olha o que ela me deu Olha que lindo que minha sogra me deu Da Capricho, gente Eu amei Olha a cor desse batom Da cor da minha unha, ó Muito lindo Nossa, Celina Amei, amei, amei Na moral Não, fora que as coisas da Capricho, sei lá Eu super gosto Tem um outro que ela me deu Que ela tinha comentado comigo Que ela tinha comprado pra ela, né? Ela comprou pra ela E ela até tinha comentado Ela me mostrou, na verdade Pra mim, que sou desastrada Pra passar batom Na verdade, sou meio desastrada pra tudo, né? Mas tá ok Esse batom aqui é o da Boticário Que é um lápis Gente, é muito fácil pra você passar no carro É melhor que passar esse daqui Principalmente se você tem um marido Que nem o meu Que gosta de ficar tirando ondinha, né? Friar o carro, tal Assim, né? Pra atrapalhar a pessoa de passar batom Ela me deu esse daqui, ó Gente, é muito top É fácil de passar E fora que eu amei a cor dele Que é da hora pra caramba Uma outra coisa também que ela me deu Cadê? Que eu gostei, esse creme É um creme pra pentear o cabelo Ah, creme Super amei Obrigada, sogrinha Ah, e tem uma coisa que eu peguei pra mostrar Que não é meu, é do Felipe Mas eu tinha que pegar pra mostrar pra vocês Porque ele publicou no Instagram E eu, fala real, super, assim Gostei agora Ah, eu não sei vocês, juro Não sei se vocês são que nem eu Mas, tipo assim, eu Particularmente Amo, é O Gui tá falando aí Eu amo embalagem Sério Embalagem É, o vidrinho do perfume, assim Olha que lindo Eu sou super apaixonada Olha o detalhe de folha Não Ganhei Fora que o cheiro é maravilhoso, né Gui? Você sentiu o cheiro desse perfume, Gui? Não Não? Ó, sente O cheiro é muito bom É muito bom pra caramba Nossa, gente Do céu Gui não gostou do cheiro? É muito forte Muito forte? É, o Gui não gosta muito de perfume forte Ai, super amei, amei, amei Não é meu, mas eu amei Porque é do meu marido Tudo que é do meu marido também eu amo O marido, do meu filho Um que minha sogra deu também pro Guilherme Foi esse daqui, né Gui? O que? Você gostou do cheiro dele, desse perfume? Aham Ele é muito bom, né? Você gostou mesmo? Aham Gostou? Uhum Hum Gostou porque o cheiro dele é mais suave, né? Aham Eu pego o perfume assim, ó E se joga E fora que ele é lindo, né? A embalagem dele, né Gui? Ah, não Mas eu prefiro mais o perfume É, ele gosta mais do cheiro Eu amo os dois Embalagem, cheiro Eu gosto mais daqui, ó Desse negócio aqui Do que que você gosta? Símbolo do Batman? Ah, tá Ah, e a caixinha dele, né Gui? Que é super delicada, né? Ah, mas a caixinha é tipo um gelinho Ah, eu amo Eu acho muito lindo Tem a do Super Melhor Tem a do Super Melhor Tem a do Super Melhor Tem a da Super Melhor Outra coisa que também que Aí eu ganhei da Vodraça do Guilherme Foi Tô jogando, galera Foi esse creme Sério Super Melhor Ele é de ameixa É, ameixa negra Gente, vocês não tem noção O cheiro é muito bom Ah, um outro que o Guilherme ganhou Que foi esse daqui, ó Acho que é Malbec o nome Aham Nossa, muito cheirosinho Nossa, gostei também O cheiro também é forte, mas é bom O cheiro é forte também, né? O cheiro é forte, só que é bom Esse aqui é do Guilherme, que ele ganhou É, só não passar muito É, não pode exagerar Tem que botar... Tem que misturar com água E uma outra coisa que eu não sei pra quem não sabe Eu quebrei o óculos do Gui na Gui sem querer Boitando com o Guilherme, eu mostro Aqui, por isso que eu não faço mais vídeo de óculos Porque acabei quebrando o óculos dele E a gente foi lá comprar um óculos pra ele E também fui fazer exame pra ver como que tá a vista dele, né? Pode olhar pra mim Olha pra mim aqui É porque você tá fazendo careta Então olha pra mim aqui, ó Desca Não tô vendo porque a câmera tá tampando você Então A gente foi lá comprar o óculos do Gui E o Gui, por como tá tendo carnaval Então vai demorar mais pra pegar o óculos dele Não vai ficar pronto tão cedo A sorte que ele tem um pedaço ali que dá pra usar, né, Gui? Uhum E na compra do óculos dele Aí eu ganhei esse lindo Gente, amei Raibã Olha que lindo Eu amo Raibã, gente Sério, adoro, adoro, adoro Olha que chique Gostou, Gui? Uhum Esse é o que escolhi É, foi o Felipe e o Gui Pedir opiniões A mãe ia comprar um preto louco Ah, eu ia comprar um... Raibã, como que fala? É retrô, né? Acho que ele é retrô Eu falei, ah, eu vou pegar porque os meus é mais assim Que eu gosto de raibã assim É muito lindo É horroroso Guilherme não gostou O pai dele gostou Eu gostei, mas eu fiquei meio na dúvida se eu ia usar Ai, misericórdia Você amou, Guilherme Guilherme queria aquele raibã pra ele Eu não gostei Eu queria aquele lado branco e vermelho que eu tirei a foto Qual? Aquele lado E por que... Oh, ele queria um lá E por que você não escolheu aquele lá pra ser seu óculos Raibã? Por quê? Por que você não escolheu ele pra ser seu óculos Raibã? Por quê? Porque podia Não acredito, gente? Não acredito, gente O Guilherme gostou de um lá e ele podia ter escolhido E não escolheu Por que? De graça? Amor Tava comprando Porque o Guilherme escolheu um raibã pra fazer... Colocar a lente, entendeu? Que ele gostou E ele tava falando que queria um vermelho com um preto Né? Aham E aí tinha um vermelho com branco que ele experimentou Só que... Acho que nós esquecemos de falar pra ele que podia trocar a lente, né Guilherme? Aham Acabou pegando um outro preto com verde, né? Eu acho Aham Nossa, eu tô comendo meio a boca Comer um pouquinho? Vê calma, é Deixa ele, mano Não é bom? Nossa Ainda não é, que é bom Gostei Gostou? Uhum Vai Então, pessoal Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem, deixa o like de vocês E eu agradeço muito, filhada, pelo presente Super amei De coração Olha, eu acabei contatando Tá todo torto, zado Tá chique, tá na moda, gente, ó E sogrinha Também amei o presente Óculos sem parte E também A vodraça do Gui, Adriano, também amei o presente, né Gui? Mas amou também, né? Uhum Ah, cara De quem só quer saber de jogar Deixa eu cortar Ah, fala aí, pera aí Fala pro pessoal também aí O que que seu pai comprou pra gente? O CD que ele comprou lá pra gente? Ah, o CD de esporte Da hora, né Gui? Uhum Só falta testar É E o outro Ele comprou pra nós também que eu queria O de... Esse nós testou Pomba Pet Mentira, ele não comprou o Umba De Zumba Super da hora, né Gui? Uhum Cansa muito da hora Cansa pra caramba Cansa muito Eu gostei dele Eu tô assim com essa cara Mas... Qual que é a hora dessa? A gente faz um vídeo dançando Dançando, né? Mas grava a gente dançando nele Nossa, que da hora Mas faz um vídeo dançando, né? Dançando Dançando Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostarem Já deixa o like de vocês Se inscreve no canal Quem não é inscrito Tchau